Olá pescadores, aqui é o Will Femen, pro staff da Zemen e hoje vamos falar sobre dois assuntos. Onde pescar com a Turbo Crawl Z? Quais são as espécies-alvo dessa famosa isca? Você deverá pescar com Turbo Crawl Z em rios, mangues e lagos, onde tem árvores caídas apodrecendo e rochas submersas. E por que utilizar a Turbo Crawl em locais com tanta estrutura? É porque a Turbo Crawl imita uma pequena criatura, como camarões e lagostins, que vivem em locais com galhos mortos e em rochas submersas, seja em água doce ou salome. E para quais espécies a Turbo Crawl é indicada? A Turbo Crawl é indicada para várias espécies, mas suas favoritas são o robalo, o black bass e a traíra. E por que a Turbo Crawl Z é realmente efetiva para robalo, black bass e traíra? Temos duas respostas para isso. E a primeira razão é porque os peixes predadores como traíra, o black bass e o robalo, caçam onde as pequenas criaturas se escondem, ou seja, próximo de árvores mortas, rochas submersas. E a Turbo Crawl Z nada mais é do que uma pequena criatura em defesa, vagando pelo meio dessas estruturas, pronta para ser uma presa fácil. E é uma grande oportunidade para um peixe predador e é uma oportunidade para você capturar o seu grande troféu. A segunda resposta é porque a Turbo Crawl Z é feita de elastec, que é um material 10 vezes mais resistente do que qualquer concorrente e além disso ela te proporciona um nado natural, uma extrema flutuabilidade mesmo sem bolha de ar dentro, o que a torna muito eficaz para todas as espécies, seja em rios, mangues ou até mesmo em lagos. Se você está procurando uma isca para black bass, robalo e traíra em ambientes com galhadas, em ambientes com rochas submersas, tanto em rios, lagos ou mares, você precisa da Turbo Crawl Z. A Turbo Crawl Z é a melhor isca para você em custo-benefício e é a melhor isca para a sua pescaria.